Um dos ensaios necessários para realizar em uma manutenção de banco de capacitor é o ensaio da capacitância e como encontrar esse valor para verificar se de fato a capacitância da célula capacitiva trifásica está apresentando valores confiáveis e valores ok. Então é o seguinte, se a gente for observar, só lembrando o seguinte, esse quadro, está certo, do banco de capacitor está 100% desenergizado, por isso que eu estou sem luva, sem os outros EPIs, porque ele está 100% desenergizado. Então vamos lá, em relação à célula capacitiva trifásica, temos aqui uma célula de 1,5 KVAR. Se observarmos, vamos ver aqui o seguinte, o CN informando 3 vezes 9,2 microfarad. O que seria isso? É a capacitância nominal, está certo? Então dentro dessa célula capacitiva trifásica existe 3 capacitores de 9,2 microfarad. E aqui nós podemos observar o seguinte, a ligação em delta, está certo? Então como realizar esse ensaio da capacitância? Então com o multímetro ou equipamento que meça a capacitância, está certo? Na escala de capacitância, vamos estar realizando esse procedimento. Se a gente for observar aqui agora no quadro, vamos coletar aqui os dados. Então a célula capacitiva trifásica está ligada em triângulo. E a gente observou que o valor da capacitância é de 9,2. Então vamos colocar aqui, 9,2 microfarad. E vamos realizar a seguinte conexão. Então a gente pode observar que a célula capacitiva trifásica, ela possui 3 bornes. Como podemos observar aqui, a mesma na parte de cima, na parte superior, possui 3 bornes para justamente estar conectando as fases RST. Então esses bornes, podemos observar aqui o seguinte, está certo? Vamos ter, vou chamar aqui do borne 1, 2 e 3. E para realizar a medição da capacitância nessa célula capacitiva trifásica, vamos estar realizando, quando conectamos a garra de medição do multímetro nesses dois pontos, ponto 1 e ponto 2, o que nós iremos verificar de medição? Então talvez você esteja pensando o seguinte, se eu for instalar nesse ponto aqui, eu vou ter uma medição de 9,2 microfarads. Mas olha só que o valor não vai ser esse. Agora na prática, vamos fazer essa conexão. Então na escala de capacitância, vamos estar conectando aqui, olha, no borne 1 e no borne 2 da célula capacitiva trifásica. Olha só o valor que está apresentando aqui, 13,84. Só que, se a gente for observar, esse valor não é 9,2, só que, aí precisamos entender, está certo? O conceito em relação, aqui nós temos um circuito, se a gente for verificar a capacitância equivalente, nós iremos realizar a seguinte equação. O que nós podemos observar? Pegando esse cenário aqui, nós podemos observar o seguinte, que esse esquema de ligação é a mesma coisa que temos a seguinte situação aqui, olha. Capacitor C1 em paralelo com os capacitores C2 e C3. O que podemos observar aqui? Para encontrarmos a nossa capacitância resultante, nós precisamos realizar a seguinte equação. Então, como já sabemos, se nós temos dois capacitores em série, como é que eu encontro essa capacitância equivalente? Vamos ter aqui a seguinte situação. C dividido por 2. E como eu tenho essa capacitância aqui, que eu vou chamar de C2,3, que é a resultante dessas duas capacitâncias que estão ligadas em série. E como eu tenho essa capacitância ligada em paralelo com o capacitor C1, nós podemos observar que circuito paralelo de capacitores, nós iremos somar. Então, vamos ter aqui mais C.1. Então, esse valor resultante, qual vai ser a capacitância equivalente desse circuito? Como temos dois capacitores aqui, temos esses dois capacitores, mais 1, vamos ter aqui 3C, dividido por 2. que o valor aqui, dividindo 3, dividido por 2, vamos ter 1,5C. Ou seja, o valor que o nosso multímetro, na escala de capacitância, irá medir, nós precisamos aplicar o fator de 1,5. Então, olha só, 9,2, vamos calcular aqui agora, se pegarmos aqui 9,2, multiplicarmos por 1,5, vamos encontrar o valor de 13,8. E olha só o valor que está apresentando no multímetro, na escala de capacitância, 13,85 microfarad. Então, dessa forma, nós conseguimos observar que a capacitância dessa célula capacitiva trifásica está ok. Tá bom? Então, vamos verificar agora em relação a esse outro ponto. Ou seja, nós realizamos a seguinte equação. Medimos aqui, olha, desse ponto, em relação a esse aqui, com o nosso medidor, nosso multímetro, e encontramos o seguinte valor aqui, 9,2 multiplicado por 1,5, encontramos o valor de 13,8. Microfarad. Então, esse mesmo procedimento, ele deve ser realizado entre esses terminais e seguida entre esses terminais. e o valor da capacitância equivalente precisará apresentar um valor de aproximadamente 13,8. Então, essa é uma forma de verificar se a célula capacitiva trifásica está ok. Esse é um dos ensaios realizados nesse equipamento. Então, vamos verificar agora os demais terminais do capacitor. Então, olha só. Entre o terminal 1 e 3, podemos observar o seguinte. 13,8 aproximadamente, 13,84. E entre 2 e 3, 13,82. Ou seja, aproximadamente 13,8 micron Farad. Então, esse é um dos procedimentos para realizar uma manutenção preventiva em um banco de capacitor. É analisar a capacitância. E os outros procedimentos de ensaios para verificar se o banco de capacitor, se a célula capacitiva está ok, estaremos mostrando mais à frente em um próximo vídeo. Então, é isso aí. Um forte abraço. Tamo juntos.